O branco aqui é branco, vai de verde e o branco não vai de verde. Ih, você vê que não vai de verde. O branco aqui é verde. O branco aqui é branco, vai de verde. O branco aqui é verde. Não, você é branco aqui é branco. Mas é branco aqui. Mas já tem ideia que não vai fazer. Acabar cinco? É, não vai pegar a minha hora. Cadê? Cadê a colete verde? Você leva a meia quatro da tarde, não vou. Tá, vai te pedir a colete verde. Já, vai lá. Tem que ir logo, né? Vai, vai a colete lá. Pega o colete lá, William. Hã? Mas só precisa de um. Tem aqui sim. É, sabe a gente ficar nele. O cara achando que é Jesus pra ficar na rua, lá. O cara achando que é um. A CIDADE NO BRASIL 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 ACIDADE NO BRASIL A CIDADE 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 NO BRASIL Pega o coração. E aí, tá certo? E aí, tá certo? Errou, pegador. Aí, aí, tá certo? Boa! Só tem que acabar. Vamos só. E aí, tá certo? Tchau, tchau. 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 Tchau.